Olha isso, galera! Vamos lá! O ideal é a gente conseguir enxergar o Ramirez. Vamos lá! Olha lá! Olha lá! A gente passa um... Olha ali! Olha ali! Aqui a galera! Tem algo que vai sair... Aqui tá passado ali? Olha aí. Cale. Pegamos o Ramirez! Pegamos 3! Não! Pegamos um monte! Aqui é o esconderijo Aí galera, olha só Pegamos Um, olha isso Que lindo galera Dois, três Quatro aqui Levanta mais a mão aqui Olha isso, que lindo Vamos colocar lá Vamos botar isso dentro d'água pra eles não morrerem Olha aqui a Maurício Vamos colocar aqui Olha aí Levanta o pote aí Por favor Olha aí galera Começamos bem Que lindo Você te pega mais Deixar o pote aqui Vamos botar o pote mais perto lá Pra gente não Não sei se tá andando muito Olha aqui Dá mais uma passada aí? Vou É aqui que eles estão Pra lá né Tem que ser bem fundo aqui Eu já reparei isso Pegamos Pegamos Segura aqui Segura aqui Segura aí Olha Pegamos mais um Levanta Levanta mais Não é o maior Já tá com flor Vou botar aqui Aí galera Vem cá Olha Olha aqui Mais um Dois Mas já merece Esse aqui também Não estão tão coloridos Mas já estão crescendo O segredo Aqui Que lindo Já descobri Galera Tem que ir bem fundo Vou colocar ele no vidro Aqui Mais Vou pegar mais ali Vem Mais não merece Vou soltar aqui Vai pastela agora Isso Olha galera Vazia a peneira E vamos Isso Espanta pra cá Nossa Olha Caraca Pegamos muito galera Olha só Caraca Maurício Ótimo Olha aqui pessoal Olha aqui Mais Ramereze 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 Olha isso a quantidade Olha isso aqui Albino Isso é fêmea É mesmo Olha que lindo Olha a diferença Olha a diferença Olha que diferença Vamos com as duas Isso mesmo Isso é bichão mesmo Caraca galera Show Mostra mais aqui Com a mão parada Olha que lindo 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 Vamos tentar Bota aqui Mais um aqui Vamos colocar lá No pote E vamos pegar mais Jogar aqui Galera Fica até o final Pra vocês verem Se a gente vai conseguir Encher o pote Vamos tentar Encher esse pote Vamos lá Mais Falta o pote na água Pô Maurício Pra manter a temperatura Vem aqui Se você está vendo Vai botar o pote na água Galera Pra manter a temperatura Torcer pra ele não cair Mano Tá muito quente Aí passa Dali pra cá Até aqui Ó galera Agora Conseguimos pegar Fugir Aí vou trocar um pouco Vem trocando Vem trocando Tira pra lá Aí vai Vê se aqui tem Pra esse lado Pegou Nossa Um atrás do outro Cara Esse jeito Olha isso Olha isso Nossa Olha isso Que lindo Olha esse Que incrível A sombra Olha esse Que incrível Olha Um quase sem cor Aqui Para a mão Aqui Bonito Bonito O jeito é esse Maurício Você vem espantando Eu tô na frente A gente pega Vamos tentar mais um pouco Joga na água Aí Soltei Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos ver se a gente pegou mais Pegou 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 ali Ali Aqui Segura aqui Segura ela no alto Cadê galera Cadê 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 Caiu Caiu Aqui Já vi Já vi Já vi Olha isso Pegamos mais um Esse não tem muita cor não Mas já tá valendo Vai pro pote Vamos lá Maurício Vem Vamos lá Levar a peninha Vamos encher o pote Vamos soltar aqui Maurício, entra lá E vem com o botão de lá Tá ali mesmo Cuidado com o pote aí Tá ali mesmo Vem Vamos lá, pessoal Pegou Pegou mais um ali Galera, vamos ver como é que tá o nosso pote Já encheu Pegou um monte, Maurício Olha aqui Aqui, bem colorido Joga no pote Ó Vou botar aqui pra não machucar ninguém Olha aqui Mais Mais Acho que deu Aí, galera Olha só A quantidade De ramirez que a gente pegou Aí, galera Olha só Que lindo Já merece que a gente pegou No pote aqui Olha só Que lindo Ó Olha isso, galera Olha que top Dee Umaia Que lindo Que lindo Que lindo Amém. Olha a quantidade de peixe que nós pegamos. Top, né? Muito ramereze. Conseguimos encher o pote. Olha isso. E agora, pessoal, a parte mais importante. Vamos soltar os peixes que estão aqui no aquário. No aquário não, né? No pote. Maurício, olhando aí. Aí, galera. Olha. Cadê esse? Vem, 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 vem. Vem, vem. Olha isso. Olha. Olha aí. E... Foi. É isso aí, galera. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esquece. Se inscreve no canal. Você que quer ver nossos próximos vídeos. Deixa o like. Você que gostou. Você que esqueceu de dar o like no início do vídeo. Vai lá agora. Deixa o like. Eu vou esperar um pouquinho, ó. Pronto. Deixou o like? Então, bora. Assiste esse vídeo aqui que a gente está indicando. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.